Nós estamos acompanhando o trabalho da Polícia Militar e mais um grande trabalho da PM aqui de São João Batista. A PM e a Polícia Militar acabou prendendo os dois suspeitos do assalto aqui no bairro Timbezinho. Foi encontrado o veículo usado por eles em um trabalho da PM de investigação. Também com os envolvidos foi apreendido um revólver calibre 22, uma espingarda calibre 28, uma espingarda calibre 12, além de diversas munições de vários calibres, objetos das vítimas foram encontrados. Nós conversamos com o comandante Meyer aqui de São João Batista que falou sobre a ocorrência. Bom dia comandante. Olá Daniel Fernandes. Daniel, na segunda-feira por volta de 21 horas tivemos uma ocorrência no bairro do Timbezinho quando uma família foi rendida por dois marginais armados com arma de fogo. Em seguida quando pegaram alguns objetos da residência se evadiram com o veículo da família, um Fiat Palio. Esse veículo foi recuperado logo em seguida, foi abandonado pelos marginais. A partir dali várias informações foram levantadas com o objetivo de efetuar prisão. Troca de informações com a Polícia Militar de Brusque, Itajaí. Durante a semana, na terça-feira e na quarta-feira, essa troca de informações continuaram. Conseguimos identificar os criminosos. Levantamos a informação do veículo que utilizaram para dar o apoio para que esse crime fosse perpetrado ali na região do Timbezinho. E a partir dali tudo desencadeou. Na data de ontem, por volta das 14 horas, a Polícia Militar de Itajaí, de posse das informações que transmitimos para eles, efetuaram a abordagem do veículo e a prisão desses dois marginais. Com eles foram apreendidas duas espingardas, uma calibre 12 e outra calibre 28, além de um revólver e munições de vários calibres, além de todos os objetos que levaram da família e mais alguma coisa de valor, de origem suspeita, que havia na residência. Os envolvidos foram presos em flagrante e conduzidos ao central de plantão policial. Tudo foi trazido à tona a partir da utilização do sistema de vídeo monitoramento do Bente Via, a de São João Batista, que identificou a passagem desses veículos. A partir dali, nós utilizamos um sistema tecnológico chamado OCR, que faz a leitura dos caracteres da placa e identifica a passagem do veículo por esses locais. Conseguimos traçar a rota de fuga dos marginais. No dia de ontem, jogamos êxito na prisão desses marginais. É um trabalho que não parou até o momento, até chegar na prisão dos dois suspeitos. A arma tirada de circulação é a repreensão do crime em São João Batista. Excelente colocação, Daniel. É importante registrar, Daniel, que todos os crimes, todas as ocorrências que geraram violência durante a execução do crime na cidade de São João Batista, a polícia militar sempre trabalhou para elucidar isso até o final, para que nós tenhamos a informação desses criminosos e que numa próxima investida por parte deles, eles sejam presos. Nesse caso, não foi diferente. Igual os crimes que foram praticados em São João Batista, os roubos, propriamente dito, que são praticados com violência, com arma de fogo, sempre foram esclarecidos por nós. Sempre foram esclarecidos. Conseguimos levantar as informações. Às vezes, quando foi esclarecido, já não havia mais evidências. Contudo, os autores estão no rol de culpados aqui, no rol de suspeitos da polícia militar. Então, facilita a busca numa próxima investida deles. Isso eu posso garantir para você que sempre foi trabalhado quando acontece esse tipo de crime, até a completa elucidação. Então, não existe crimes de roubo em São João Batista que a polícia militar não conseguiu chegar à autoria. Às vezes, essa autoria é definida, ela é esclarecida algum tempo depois. Então, não há mais evidências, não há mais como comprovar através do inquérito que flui lá na delegacia de polícia civil. Essas informações nós sempre compartilhamos com eles. Só que isso nos auxilia um monte. Às vezes, parece que no momento não é preso. No momento que a ocorrência acontece, o momento da flagrância é o que dá mais ênfase a ela. Então, parece que se não prender na hora, parece que não foi dada a atenção necessária para essa ocorrência. Mas, na verdade, eu posso afiançar que todos os crimes com violência, nós trabalhamos sempre com muita dedicação. E nessa especificamente que está em andamento agora, mais uma vez, trabalhamos com muita competência, muita troca de informações com as nossas cidades vizinhas, aqui com o Brusque e Itajaí. E conseguimos, mais uma vez, elucidar um crime que ocorreu de forma violenta aqui em São João Batista. Eu quero tornar público aqui a dedicação de todos os nossos policiais aqui da nossa região, nessa ocorrência, nossa tropa que trabalha dia e noite na rua. Às vezes, o serviço não é visto como ele é realmente praticado, mas é um serviço, às vezes, até ingrato de se exercer, por conta da flagrância que, às vezes, não é possível dar. Quero agradecer também aos policiais de Itajaí, que nos deram todo o apoio necessário. O sistema tecnológico que nós dispomos aqui, através do sistema BEM-TV e o sistema de leitura óptica de placas, também nos auxiliou muito nisso aí. Imediatamente após o crime, já se iniciou as buscas nesses sistemas aqui, que dispomos em São João Batista, e foi possível chegar ao veículo e, como consequência, aos autores. Obrigado, comandante. Obrigado, comandante.